Bom, a primeira prova de hoje são os presentes. A prova dos presentes. Roda aí! Na primeira prova, cada um dos cinco candidatos dará um mimo para a Solange Gomes. Ela vai dizer o que menos gostou e o pretendente que deu o presente será eliminado. Eu vou ganhar todos esses presentes. Todos esses presentes são pra vocês. Ai, meu Deus, delícia. Só que você vai ganhar, né? Mas é um namorado só, né? Os presentes são seus, todos. Oba! Cinco presentes e um namorado. Isso mesmo. Então, caixa dois. De um a cinco. Duas, caixa dois. É grande. Dani França, abre aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, que bonitinho! Olha! Ai, que fofo! É um ursinho. Ô, Dani, pega aqui, deixa ela sentir o presente, né? É uma ursinha. Deixa eu ver, ó. É um ursinho com dois chocolates de rosas, né? Ai, que bonitinho. Olha, que bonitinho. Você gosta de ursinho ou é alérgica? Já errou de fico alérgica. Já fica espirrando, a rinite vai correr solta, né? É, assim, eu não gosto muito de ganhar bichinho de pelúcia a mais. Eu já gostei, né? Mas hoje em dia, assim, né, filha? Mamãe não gosta muito. Eu acho que ela gostou mais do chocolate que do bafo. Adora comer, né? A bafa, o chocolate vem. Então, tá. Eu acho bonitinho, mas assim... É. É pra juntar mais poeira. Juntar poeira em casa, é isso? É, juntar poeira, é. Tá, deixa aí o presente número dois. Qual a outra caixinha que você quer? Me vê a três, é de oncinha. A três, de oncinha. Você gostou da oncinha, né? Gostei da oncinha. Vamos ver, o que que tem aí, Dani? Ai, um vestido! Olha! Um vestido! Nossa, que lindo! Acertou no longo, tá? Que ela ama vestido longo. Nossa, acertou. E você tá de longo hoje. Gente, eu amo. Eu amo vestido longo e preto, adoro. Ó, já gostou do presente, já. Gente, que lindo. Dá aqui pra ela sentir a textura do tecido. Olha o tecido bom, né? Muito lindo esse vestido. Olha que lindo. Gostei. Nossa, ó. Gostei. Já dá pra usar no primeiro encontro, já, né? Já dá, tá. A gente pode, né? Já podemos usar. Gostou do vestido? Gostei. Tá, então vamos abrir o outro. Então, conto pro número três. O três gostou. A mulher adora uma roupa, gente. Bolsa, joia, sapato. Tudo que coisa certa gosta, viu? Olha, a caixa vermelha, a cinco. A cinco? Tá. O que que é? Porta-retrato. Você e eu. Nossa, eu acho que foi um lá que falou você e eu. Eu tô achando que foi aquele. Será que foi aquele que mandou? Não sei. Você e eu. Solange, você e eu. Tem um que falou ali, já. Né? Você ouviu? Aham, ouvi. O quarto é retrato. É, gostei. Bom, tem mais uma. Tem duas caixas. Agora a caixa é a um. A um? É. Vamos lá, Dani. Abre lá. Deixa eu ver. Nossa, esse... Olha! Olha! A baixa foi. O que que é? Pra dizer amo você. O negócio já tá assim, já, quente. Gente. Olha. Olha. Olha a taça. Olha, pra dizer amo você. Ai, olha. E aqui, enche, uma frase, love you, GTM. Olha o negócio, tudo em várias línguas aqui falando, hein? Olha, eu gostei. Te amo em várias línguas, ó. Olha aqui, pessoal de casa. E um champa, né? Um champa é bom, né? Você gosta de champanhe? Você falou que eu gosto mais de cerveja, né? Eu gosto. Gosto de cerveja também. Mais uma ocasião especial. Ah, aí eu gosto. Bom, o último é o número quatro, né? A última caixinha de presente. Vamos ver o que tem aí. Uau, o que que tem? Esse é mais safadinho, né? Safadinho. Esse número quatro. Não, número quatro, lingerie, tudo a ver, né? Ai, que besteira, né, gente? Não, acertou, porque eu adoro vermelho. A plateia não entendeu o que eu falei. Que bom, gente, que a pessoa... Eu tenho uma pergunta. Mãe, esse sutiã não cabe em você? Cabe, esse sutiã cabe. Esse sutiã cabe, porque a bichinha tem, né? Não, mas deve ser um quarenta e quatro, quarenta e seis. Esse aí deve caber. Cabe, cabe. Esse cabe. Gostei. Qual que você menos gostou aqui, esse já vai, ó? O porta-retrato. O porta-retrato. É. O porta-retrato. Então, esse é um abraço pro gaiteiro, gente. Esse já era. Já era, já. Você eliminou o candidato número cinco, né? Cadê o candidato número cinco? Gente, eu tô muito curiosa. Cadê o candidato número cinco? Tudo bem? Gente, que pena. Olha aqui, levanta, Solange. Vem cá. Vem cá, Murilo. Tudo bem? Murilo. Prazer. Murilo, você pode escolher o porta-retrato? Murilo, do céu, Murilo. Meu Deus. Tudo bem? Joia, graças a Deus. E ó, perfumado, moço, né? Tudo bem? Ah, safadinho. Joia. Vocês dão, eu tô te falando, né? Esse aqui é o que você falou que parece com o Gustavo Lima? Sim. Ai, Solange. Um príncipe, né, gente? Gente, eu eliminei o Murilo. Gente, ele tem uma mistura de Gustavo Lima com o Alok, sabe? Sim. O famoso. Tem uma misturinha ali, né? Dos dois, né? Já me falaram, já. Mais o Alok que o Gustavo Lima. Bonitão. E aí, Solange? Obrigado. Você se arrependeu, né? Pelo jeito, né, Bonitão? Gente, mas falaram pra eu eliminar o presente, não o Goffins. Entendeu? Eu vou fazer o quê, né? E agora, Solange? E agora? Vamos pedir pra eu voltar, gente. Ah, tadinho. Posso arrumar o presente. Tem repescagem? Vocês se abraçaram? Vocês se abraçaram? Dá um abraço nele, Solange. Tem repescagem? Desculpa. Imagina. Vou pensar no seu caso. Olha, gente, ele é cheiroso. Ô, Murilo, senta ali na nossa plateia ali, ó. Fica ali. Fica no telão? Pode sair por aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar esse negócio. Mas, ó, uma coisa é certa, gente. Esse programa, a gente... O propósito é arrumar o namorado pra você. Certo? Então, a gente vai arrumar, né? Fica calma. É, gente. E tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Vamos sentar aqui. Vou até tomar uma aguinha aqui, aquíssima, porque eu fiquei até nervosa agora, porque o Boa Fé era bonito, né? É bonito ele, né? Gente, toma uma aguinha aqui, aquíssima, que é maravilhosa. Tem vários sabores que eu sou apaixonada. Tem de pera, lixia, tem água com gás. Essa aqui é uma delícia. Uh! Que delícia. Olha que delícia. Essa com gás. Olha que maravilhosa. Bom, vamos armar... Vai montando a próxima prova aí. Vamos ver como que funciona a próxima prova. Roda aí. Na segunda prova, a Solange Gomes verá partes do corpo dos quatro candidatos e eliminará um deles. Maria. Aí você vai escolher de cada um desses um detalhinho do corpo. Aí tem aqui, ó. Quer escolher? Escolhe o número, vai. Quatro. Um a quatro. Quatro. O quatro? Quatro, é. Qual parte do corpo você quer ver do número quatro? Os olhos. Os olhos? É. Os olhos. Tá. 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 Você não pode ver o olho mais de ninguém. Ah, não vou poder ver mais o olho de ninguém. Agora eu soubeu o pé. Já parece sendo uma feijoada isso, né, gente? A orelha, o pé. Gostou do número quatro? Não, depois você fala, por último, tá? Depois você conta. Vou guardar aqui os quatro, os olhos, tá? Um, dois e três. Dois. Orelha. Orelha? Tem brinquinha. Você gosta de homem de brinco? Eu acho que já usou mais brinco. Voltou à moda, homem com brinco? Ah, usa sempre, né? Ah, não tenho nada contra, não. Não, né? Acho interessante, é. Agora, um ou três? Um, número um. Um? Então, sobrou boca, cotovelo e panturrilha. Boca. Ó, esse não é novo, você tava falando, ah, isso é até menininho novo, esse é mais velhinho, né? Mais maduro, né? Mas diz que panela velha que faz comida boa. É verdade. Então, sobrou o último, né? Que é o? O três. Três. O três. Então, sobrou cotovelo, panturrilha, só. Só. Cotovelo. E panturrilha. Gente, cotovelo e panturrilha. Escolher o bof por causa da panturrilha, gente. Então, vou ver a panturrilha. Tem uma cadeira muito fina, né? Acho que é por causa disso. Então, vê a panturrilha. Melhor, vamos ver a panturrilha. Pelo dia. Agora, qual que você quer eliminar? Qual que eu vou eliminar? É. Da boca, da orelha, dos olhos ou da panturrilha? Eu vou eliminar a boca. A boca? Vou. Será que você vai se arrepender? Ai, não sei, gente. Então, o candidato número um foi eliminado. Vem pra cá. Vem pra cá. Cadê? Lau, vem cá, Lau. Cadê o Lau? Nossa senhora. Ai, Lau. Você ficou triste, querido? Oh, que perda, que perda. Que perda. Tão lindo. Ah. E aí, Lau? Achei que a panturidade ia contar. Mas senta ali, quem sabe, né? O nosso intuito hoje é arrumar um namorado pra Solange, né, Solange? Vamos ver o que vai acontecer, né? Paciência. Fica com a próxima. Lau, passa por aqui, ó, atrás do sofá aqui. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. Mas, infelizmente, né, a mulher, né, não foi, não faz parte, né? Faz parte do jogo, né, amiga? Ai, voltamos aqui. Voltamos. Tem o dois, o três e o quatro, né, ainda? Calma que temos chances. Muita coisa vai rolar agora. Gente, a terceira prova agora é essa. Roda aí. Na terceira prova, Solange Gomes vai escolher o candidato e jogará o dado do amor. O pretendente terá que realizar aquilo que foi determinado. Se o dado cair com a estrela, a Solange Gomes vai poder escolher qualquer uma das tarefas para o concorrente realizar. No final, Solange escolherá um dos três candidatos para ser eliminado. Meu Deus do céu. Tá vendo aqui o dado, ó? Eita, tem, ó, cantar, cheirar, tem várias coisinhas aqui. Bom, primeiro vamos escolher o candidato. Você tem o candidato dois, três e quatro. Tá, sim, ó. Filha indiana. Dois. Dois? Tá, então vamos... Joga... Você quer jogar o dado? Você quer tentar a sua sorte ou a sorte dela? Eu jogo. Então joga, vai lá. Eu jogo. Joga lá. Ô, Dani, segura o microfone pra ela. Então vamos lá. Pode ser aqui na frente aqui, Solange, ó. Aqui na frente. Tem mais espaço pra dar sorte. Dançar coladinho. Eita! Eita! Então o candidato número dois vai ter que dançar coladinho, assim, sabe? Meu Deus. Né? Vai ser um ralacoxa, né? É. Você não vai poder ver, né? Ah, não posso ver? Não, amor. A gente não se... Né? Tá achando que o negócio é fácil, assim? Não é fácil, não. Tô toda empolgada. Não, ó. Você vai dançar, você vai sentir ali. Se o aconchego é bom, se a dança é boa, se ele não vai pisar no seu pé. Né? Vamos chamar agora o nosso candidato número dois. Vem pra cá! Cadê o nosso candidato número dois? Entrou, uau! A bafa! Rodrigo, vem pra cá, Rodrigo! Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom? Nossa, tá tudo... Tudo bem, querido? Tudo jóia? Uh! O candidato número dois está aqui, ó. Pega a mão dela. Vamos... Peraí. Mãe, te prepara. Peraí, deixa eu ajudar ela aqui. Vamos passar aqui por aqui, ó. Aí vai aqui na frente o candidato número dois. Não vou falar mais seu nome, não, porque senão vai ficar muito fácil. É, pra cá. Solange. Você conduz a dama, né? Ao centro. Pra dançar. Nossa, era os Ramazotti pra esse... Gente, aumenta o som aí. Tá muito capenga esse som, né? Aumenta aí o negócio. Nossa, era os Ramazotti pra esse... Nossa, era os Ramazotti pra esse... Estou pensando em que... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Você foi... Olha só, mãe! Amiga! Eu tô... Já deu essa música, chega, chega, chega que a filha já tá com o círculo ali. Candidato número dois. Candidato número dois. Pode esperar ali, ó. Dani, conduza o candidato número dois. Mãe, não tira. Peraí, não tira. Não é pra ver não. Você aguenta? Você aguenta? E aí, menina? Vocês gostaram da dança? Sim! Adorei! Peraí, eu tô achando que ela enxerga, né? Vai pra cá, deixa eu te abraçar. Peraí, peraí! Peraí, peraí! Mãe! Peraí! 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 Só, vai me agarrar aqui. Pode tirar? Pode tirar? Só um pouquinho, só. Só pra você respirar um pouquinho. E aí, foi boa a dança? O que passou por aqui? Me contem. Me conta, a dança foi boa? Ele é alto, né? Sim. É, bem alto. É, eu gosto de homem alto. E é cheiroso? É. Ele falou alguma coisa pra você? Não, ele tava nervoso, tava tremendo. Ai, por que que ele não falou? Mas podia falar, não? Ele tava nervoso. Podia ter falado. Falou, me escolhe que eu sou o melhor da turma. Podia ter falado isso, né? Não é? Não é? Mas não chavecou nada? Não, não falou nada. Só dançou. Ele seguiu as regras, que era só pra dançar coladinho, né? Ah, então. Foi bonitinho, né? Ele é respeitador, né, Dani? Respeitador, é. Bom, vamos escolher o próximo. Você quer escolher o 3 ou o 4? O 4. O 4? Uhum. Então, quer jogar lá de novo? Deixa ela jogar, porque eu levei um tombo lá em casa, eu não tô podendo fazer força no braço esquerdo. Então, vai. Joga aí, Dani. Vai no centro do palco, Dani. Joga aí o dado. Cantar. Meu Deus! Meu Deus do céu! Ai, essa pessoa vai cantar. Vamos colocar a venda. Ai, de novo. De novo. Dani, ajuda aqui, Dani. Deixa eu ver se eu consigo. Ajuda aqui. Então, ele vai cantar pra você. O que ele vai cantar, será, gente? O que será que ele vai cantar? Uma música mais romântica? Ele que vai escolher o repertório, é isso? O que será? Vai escolher uma música mais romântica, assim? Será, Dona Liv? Será, plateia? Será que a cantoria vai conquistar a Solange Gomes? Então, vamos lá. Vem pra cá. Candidato número 4. Vem pra cá, por favor. Olha, todo estiloso. Esse vai cantar. Todo, né? Todo fashion. Nossa! Olha, tudo bem? Tudo bem, querido? Prazer. Seja bem-vindo. Ai, linda. E aí? Eu vou cantar pra você? Vai cantar? Ela fica sentadinha? Fica sentadinha, né? Quer que eu fique sentadinha do lado dela? Senta aí do lado dela e canta. Aqui? Ah, tá bom. Mãe, vira pro outro lado. Eu poderia cantar muita coisa pra ela aqui hoje. Não, mas pro outro mãe. Ó a música do Daniel, né? Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Nossa! Canta bem, hein? Canta super bem. Muito! E eu fui no estúdio Preparei uma música Especialmente Pra Solange Casas Ou seja, venha a ser O vencedor Que eu preciso muito dessa oportunidade E dizer também Que a galera do Marião Tá em peso nos assistindo agora Apoiando o cantor Marcelo Muriel E essa oportunidade Caiu do céu pra mostrar o meu trabalho Pode fazer propaganda agora Tá fazendo muita propaganda, vai! Sério? É, era só pra cantar Ele já quer vender o disco Já quer marcar o show Já quer sei o que Mas você quer me namorar Você quer namorar a Solange Você quer marcar já o show Já, hein, safadinho? Mas pra poder namorar uma mulher linda dessa E curtir a beleza e os dotes dela Tem que ganhar dinheiro Pra isso tem que fazer show Entendi e tal Verdade Bom, então Candidato número 4, muito obrigado Vai lá, Dani, leva ele Canta muito bem Parabéns Pra gente fazer mais um teste agora Pera aí Deixa ele passar, né? Se não, pra tirar a venda, né? Tá escondidinho ali Tá, vamos tirar a venda E aí, o que você achou? O que você achou dele, Solange? Então, é... Eu não gostei muito quando ele falou que Que tá com uma oportunidade aqui pra cantar, entendeu? Ele tinha que ter uma oportunidade pra me conhecer Ih, negócio aqui, né? Teve um conflito Um conflito, né? É O tiro saiu pela culata Ah, eu acho Achou? Acho Tá bom, é isso aí Tem que ser sincero Sinceridade, né? É O último candidato, número 3, né? É isso Roda aí, Dani O dadinho Dançar coladinho Hum, de novo Hum, de novo De novo Mais um candidato Vamos botar a venda Vamos Bota a venda aqui Pra gente dançar coladinho de novo Vamos separar uma música bem romântica Pra gente chamar O próximo candidato Será que o próximo candidato vai conquistar o seu coração, Solange? Então, vamos lá Candidato número 3, por favor, entre aqui no nosso palco do Sensacional Olha só Olha só Por favor, tudo bem, candidato número 3? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olá Solange Solange, vamos levantar aqui pra gente dançar? Dançar coladinho, ó Por favor, candidato Vem cá, Solange Número 3 Conduza Olha Pode ir mais aqui no centrinho, ó Senão vai pisar no pé da amiga ali, ó Vai, pode soltar a música Uau Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha, Solange! Nossa! Uau! Olha, Valia, beijinho! Fantástico! Solange, você tirou uma casquinha, né? Era só pra dançar, seu espertinho. Tinha esse beijinho aí, não, né? Ah, desculpa. Sei, vai pra lá, vai pra lá, que nem diz o Silvio Santos. Vai pra lá, vai pra lá. Eita, tem todo o microfone aqui, hein? Eita, quase que a gente faz um... Pode tirar a venda? Ele já foi, já, né? Já foi. Ai, meu Deus. Ó, candidato 2, 3 e 4. Qual que vai ser eliminado? Esse foi qual? Esse foi qual? Esse foi o 3. Esse foi o 3. Ó, o primeiro foi dançar coladinho. Foi o 2. Isso. Aí depois foi o cantar, né? Aham. E depois o terceiro, dançar coladinho. Coladinho, cantar e dançar. Qual que eu vou eliminar? É, pensa, calma, respira, toma uma aguinha, que eu vou dar um recadinho. E eu já volto. Pensa bem aí. Não vai dar dicas, hein? E aí, gostou? Tipo, nossa, uau. Então se inscreve no nosso canal e dê um like também.